As criptomoedas não estão legalizadas no Brasil. O Banco Central disse que não dá respaldo à criptomoeda. Como é possível cobrar imposto de um ativo que não é considerado um ativo no Brasil? Bom, vamos lá. Na verdade, o Banco Central de fato não reconhece criptomoeda como moeda. Para tanto, ela precisaria ter uma regulamentação estatal, ser emitida por um banco central. Isso não acontece. Mas, apesar de não ser considerada uma moeda, ela é considerada um ativo. Um ativo que não é financeiro, mas é um ativo econômico. Ou seja, ele representa valor. E no Brasil nós temos uma situação, no mundo, de maneira geral, que apesar da atividade ser ilícita, se ela gerar um ganho, você terá que recolher esses tributos incidentes sobre esse ganho. No caso específico das criptomoedas, nós podemos dizer o seguinte. Elas não são ilícitos, mas também não estão regulamentadas pelo regimento brasileiro, pela legislação. De forma que nós temos um limbo ainda a ser tratado e que tem sido, tem se buscado preencher isso por quem? Pela doutrina, basicamente. E por membros da Receita Federal através de palestras, regulamentações, mas nada específico ainda. Nesse caso, por exemplo, o blockchain, que tem o blockchain público e tem o blockchain privado. Como que fica uma tributação de blockchain, por exemplo? Veja, o blockchain, ele é nada mais nada menos do que uma tecnologia. O que vai determinar a tributação sobre ele é o tipo de utilização dessa tecnologia. Se eu estiver elaborando um smart contract, por exemplo, no qual eu elaboro este contrato com a utilização da blockchain como insumo, eu terei uma prestação de serviço e deverei pagar os impostos atinentes a uma prestação de serviço. Se, por outro lado, eu desenvolver um software com base numa tecnologia blockchain, na qual a própria pessoa, a própria empresa, preencha os campos do contrato com simples seleção de cláusulas, isso está muito mais para um licenciamento de software ou para um uso de um software as a service do que uma prestação de serviço. Então, entendo eu aqui que você estará remunerando uma empresa por licenciamento de software. Ela terá uma tributação bastante mais leve em relação à primeira, especialmente se ela estiver no lucro presumido. Quando for, por exemplo, como meio de pagamento, eu uso o bitcoin para contratar um desenvolvedor que está na China. Como que funcionaria? Interessante. Na verdade, o uso da blockchain por si ou da criptomoeda em si não gera qualquer tributação para quem está utilizando. O que se discute é se entre a aquisição dessa criptomoeda e a utilização houve uma valorização ou uma desvalorização deste ativo. E aí se questiona se a tributação correta seria de ganho de capital. Esse é o entendimento atual da Receita Federal. Contudo, para operações até R$ 35 mil mensais, consideradas de pequena nota pela Receita Federal, não há qualquer incidência tributária. A partir de R$ 35 mil e um centavo na operação, e veja, não no ganho do capital, necessariamente você terá que pagar o ganho de capital na pessoa física de 15% a 22,5%, dependendo da lucratividade que teve. Então, até R$ 5 milhões de lucro com ganho de capital, você vai pagar 15% para a Receita Federal. Quer dizer, a tributação chegou para ficar também no blockchain. Quer dizer, o blockchain ainda está começando, mas você já sabe que vai ter que pagar imposto. Não, necessariamente. Como toda ferramenta, quando ela surge, há uma dúvida sobre como fazer. Mas sempre que há uma geração de riqueza, os estados tradicionalmente fazem a tributação e querem a parte dele em relação ao ganho que está sendo tido. Nós podemos ter no blockchain uma disputa como a gente tem hoje no software, se paga ICMS ou se paga ISS? Com certeza. Em muita parte, a blockchain se assemelha a um software. E a dúvida que nós temos é porque ela é totalmente digital. Hoje nós temos um embrólio bastante conhecido no estado de São Paulo, especialmente, onde a prefeitura de São Paulo exige o ISS de qualquer licenciamento de software, seja ele uma prestação de serviço direta para a confecção de um software sob medida, seja ele um software de prateleira. Ao passo que o Fisco Estadual de São Paulo, neste último caso, sendo o software customizável ou não customizador, ele exige a incidência do ICMS. Essa questão está no judiciário, está pautada no STF e devemos ter uma definição disso provavelmente entre um e dois anos. Infelizmente, o judiciário é muito mais lento do que o avanço dessas tecnologias.